E em pleno crescimento na produção de energia limpa, o Piauí passa a contar com mais 16 unidades geradoras eólicas que devem atuar no interior do estado. O início da operação foi autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que publicou decisão no Diário Oficial da União no último dia 28 de fevereiro. No Piauí, ao todo, já existem 158 usinas geradoras, que somam a capacidade de 5.463 megawatts. As 16 novas unidades aprovadas estão localizadas no município de Dom Inocêncio e são divididas entre as usinas E.O. Ventos de São Roque 13 e E.O. Ventos de São Roque 26. Cada uma delas possuirá capacidade de 5.700 kilowatts. Os projetos são da ENEL Green Power. Devido ao grande potencial, o Piauí é destaque na geração de energia solar e também eólica. E o aproveitamento de fontes de energia limpa e renovável representa uma política estadual consciente que tem priorizado cada vez mais a utilização destes recursos. Dentro desta política de investimentos, existe entre o Piauí e o Japão um memorando de entendimento assinado com a finalidade de estudar a implantação de um projeto de energia eólica offshore no litoral piauiense. O projeto envolve investimento previsto na ordem de R$ 25 bilhões. R$ 25 bilhões. Vamos lá.